Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui em Bauru para mais uma palestra pelo Centro Espírita Chico Xavier aqui de Bauru. Nós estamos em quarentena, nós estamos aqui bem reservados em nossas casas, então da minha casa. Faço essa palestra para a casa de vocês, para o coração de vocês e peço a permissão que vocês autorizem eu a entrar na casa de vocês, falar algumas palavras em especial hoje para uma palestra que foi pedido o tema. O Sr. João Previdelo, um dos trabalhadores da casa Chico Xavier, pediu que eu falasse sobre o nosso Chico, porque de agora 2 de abril, Chico completaria 111 anos de encarnação aqui na Terra. Ele estaria com 111 anos, até poderia estar encarnado ainda. Tem algumas pessoas que conseguem passar dessa idade, mas não era mais necessário, Chico já desempenhou seu lindo trabalho e hoje nós vamos relembrar algumas dessas histórias, desses ensinamentos do Chico. inéditos, viu pessoal? Eu só escolhi coisas que eu nunca pelo menos havia dito e havia já estudado, porque tem muita coisa para falar do Chico, muitas histórias bonitas, mas já muito marcantes, muito faladas, então eu escolhi uma que a gente nunca ouviu ou pelo menos que eu escuto muito pouco, tá bom? Mas como é costume da casa espírita, vamos fazer uma prece, pedir a Jesus que envie seus propostos e autorize que a gente faça esse trabalho. Conectado com os bons espíritos vai ficar muito melhor, tá bom? Vocês vibrem comigo, imitam energias boas para mim, pensamentos que vão estar conectados com certeza pelo sentimento, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de Amor Infinito, obrigado Mestre, mais esta vez, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. para fazermos uma palestra, falarmos sobre Chico Xavier e suas lições tão bonitas. Podemos ler o seu evangelho, Senhor Jesus, pela atitude e pela vida de Chico Xavier. E hoje queremos relembrar esse grande missionário com sua autorização, sua proteção e seus propostos, Mestre, que vão me inspirar na palestra, me iluminar para que eu possa tocar corações, modificar vidas e pensamentos para vivermos mais felizes, é o que precisamos e queremos. Então, Mestre amado, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, muito obrigado pela proteção que está dando ao nosso planeta nessa fase difícil e nos abençoe sempre, Senhor, com o seu amor, suas lições, seus ensinamentos imortais. Obrigado, Deus, nosso Pai Criador, por tornar possível todas as coisas que assim sejam. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma palestra sobre Chico Xavier, por causa do aniversário do Chico celebrado no mês de abril. E mês de abril é um mês muito significativo. Há o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril, há uma forte tendência ou crença, né? Por pesquisas, é claro, que Jesus tenha nascido entre março e abril, pode ser até perto aí no início de abril, não se sabe muito bem, mas sabe-se que não foi 25 de março. Então, abril parece ser um mês muito importante, onde vieram grandes missionários reencarnando nesse momento, nessa época, eu costumo até dizer que Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857, porque Hipólite e Leão Denis Arrivail, que é o próprio Allan Kardec, nasceu no dia 3 de outubro. Porém, foi imortalizado esse nome conhecido com o lançamento do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, vamos lá, fazendo essa palestra sobre Chico Xavier. Pessoal, o Chico já tinha, sim, a sua mediunidade, já tinha trabalhado bastante, eu não quero contar muito da infância dele, porque já fizemos isso, eu queria trazer coisas novas, porque nunca dá tempo quase de falar dessa parte. Mas o Chico, então, encontra, na verdade, com o Emmanuel, o seu mentor, em 1931. Esse dia foi aquele dia importante, onde o Emmanuel dá aqueles conselhos ao Chico. Mas antes, um pouquinho, quatro anos antes, o Chico havia já sido comunicado, o Emmanuel, através de uma médium chamada Carmen Perácio, na fazenda Macchine, ele havia comunicado a esta médium que ele era o mentor do Chico. Então, veja como o trabalho da doutrina espírita já estava se organizando para dar essa continuidade através do Chico. O Allan Kardec construiu os pilares, a sustentação, a base, tá? Já construída, sólida com Allan Kardec. Mas, através de Chico Xavier, nós tivemos, eu posso afirmar, um desdobramento profundo da doutrina. Eu, em si, não consigo encontrar contradições entre Allan Kardec e a obra do Chico. Muitas coisas o Chico veio trazendo através do André Luiz, que eram complementares ao que Allan Kardec estudou no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Mas nós temos ali um desdobramento, uma explicação de alguém que viveu aquela realidade. Então, a obra de Chico é uma obra muito sustentada pela verdade. E a vida de Chico Xavier foi muito importante também, porque se Chico fosse um trabalhador como foi, porém indisciplinado, fosse uma pessoa de pouca moral, contaminaria, acredito, a nossa história. Veja Valdo Vieira, um grande médium que também trouxe grandes obras junto com Chico. Mas ele desviou do caminho e Emmanuel até comunica ao Chico isso. E hoje em dia você vê muitas pessoas criticando o Valdo, ou até recusando certas obras dele mesmo no momento que ele estava trabalhando pela doutrina. Isso marcaria sim, mas nós não temos essa mácula em Chico Xavier. Nós temos um menino tão jovenzinho dedicando o amor ao trabalho, desde pequeno, numa família pobre. Ele tinha nove filhos, ou seja, ele era um dos nove filhos, oito irmãos do primeiro casamento do pai de Chico. Depois a mamãe dele desencarna, papai casa com uma outra mulher, né? Dora Cedália Batista, tem mais um grande número de filhos. Dá para ver que seu João Cândido Xavier contribuiu para a reencarnação, não podemos negar. Eu contribuí com um só, com o Henrique, mas ele contribuiu com muitas pessoas, muitos espíritos que precisavam reencarnar. Mas então, contando a história, Chico já estava mais crescido um pouco, e quando então, em 1931, ele encontra com o Emmanuel, e o Emmanuel se apresenta a ele, ele torna-se visível a Chico. Não é só que naquele momento começa a relação deles, eles já tinham sido designados a serem pupilo, né? Chico Xavier e mentor Emmanuel desencarnado, dando toda assistência, dirigindo todo o trabalho mediúnico que o Chico fez. Então, nesse encontro, o Emmanuel pergunta se o Chico gostaria de saber o que estava acontecendo com ele, o que era aquele sintoma de perceber as coisas, de ser desacreditado, de só ele ouvir e ver pessoas, aparentemente encarnadas, mas eram espíritos. O Chico até tinha, no início, dificuldade de perceber se era espírito encarnado ou desencarnado, com tanta verdade que ele via, com tanta facilidade. O Chico conta-se até que nem dirigiu, ou ele preferiu não tirar carta, porque ele em si, muitas vezes, no banco do motorista, ou no passageiro, disse ao motorista, olha, cuidado, tem uma pessoa passando ali. E não tinha ninguém, só o Chico estava vendo. Então, isso confundia muitas vezes. Veja que a mediunidade, mesmo em Chico Xavier, precisava de ser desenvolvida, estudada, trabalhada. O Emmanuel sempre comentou de que quando o instrumento trabalha mais, ele fica mais apto ao trabalho. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. mostrando para o Chico que não era assim de mão beijada que se tem as coisas. E tudo que nos foi confiado, como você que está ouvindo que é médium, tudo que você tem de dom, de capacidade que outros não têm, é para ser desenvolvido, é para ser trabalhada por Jesus. Não é à toa que nós nascemos médiums. A mediunidade está no corpo físico. E o Chico Xavier foi um que desenvolveu a sua mediunidade ao limite, a sua excelência, por ter aprendido muito, por ter desenvolvido a sua mediunidade lindamente, e por ter trabalhado em nome de Jesus. Então, neste encontro, o Emmanuel pergunta para ele se ele gostaria de entender o que estava acontecendo com ele. E o Chico diz algo no sentido de é tudo o que ele sempre quis, é tudo o que ele mais procurou na sua vida, compreensão por que aquelas coisas aconteciam com ele, e por que muitas vezes nem o pai acreditava, nem as pessoas. Quando Dona Cidália Batista, portanto, em segunda anúpsia, se une ao seu João Cândido, ele contava a ela e ela demonstra acreditar no Chico, como a mamãe dele fazia. Mas então ele perde a mãe, e como o Chico mesmo falou, Deus manda um outro anjo para cuidar dele, orientado pela mãe que disse isso a ele. Então o Chico fala que gostaria sim de entender aquilo que estava acontecendo. E o Emmanuel disse, então primeiro nós vamos ter que escrever 30 livros. Por que será que o Emmanuel fala isso, 30 livros? Talvez porque o Chico só iria entender realmente o poder, a capacidade que estava ali através dele, do corpo físico dele, de ser aquele médium, escrevendo 30 livros e percebendo a grandiosidade do trabalho que estava por trás. Ele combina com o Chico 30 livros, e o Chico aceita. Veja que fé bonita aqui demonstrada pelo Chico Xavier. Por quê? Porque quando você não tem expectativa de que vai dar certo, o Chico mesmo fala, mas o papel é caro, o papai tem tão pouco dinheiro, como que nós vamos conseguir escrever 30 livros? Da onde que virá? Mas ele aceita. Ele aceita a proposta. Muitas vezes nós vemos homens e mulheres inteligentes e importantes que modificaram a história aceitando situações complicadas, complexas, meio que parece que impossíveis ou difíceis demais de acontecer. E, no entanto, eles aceitam, eles se dedicam. E Chico Xavier, então, aceitou. Escreve os 30 livros. E aí Emmanuel diz, agora nós vamos escrever mais 30. Vamos juntar 60 livros. 60 livros, pessoal, às vezes é um número que nós não lemos na encarnação toda. Imagina você escrever. Claro que o Chico não teve que usar o seu pensamento, o seu raciocínio, mas ele teve muito trabalho ali. E completado, então, os 30 livros, depois os outros 30, já 60, Emmanuel fala, nós vamos fazer agora mais 40, vamos chegar a 100 livros. E o Chico, aparentemente, conta a história, cansado, chega, mas e se eu não quiser, Emmanuel? E se eu quiser parar por aqui? Emmanuel comenta alguma coisa que eles tinham o direito de desencarnar o Chico, porque nós vamos desapropriar você do seu corpo, Chico, já que você não quer mais trabalhar e você se dedicou a isso ou você se ofereceu a isso na sua encarnação, então nós vamos fazer isso. E o Chico se dedica lindamente até o final. Então, nesse momento, quando o Emmanuel comenta, o Chico falava, mas como que nós vamos conseguir fazer, Emmanuel? Como que eu vou fazer para escrever 30 livros? Não tem papel, não tem lápis ou caneta, está tudo tão difícil. Veja a dificuldade financeira em que o Chico vivia. Ninguém hoje, acho que, reclama por falta de caderno. É claro, a nossa condição, nós que estamos aqui podendo ter uma internet, ter uma casa, na grande maioria, acredito, nós não economizamos em papel, não economizamos em lápis, né? E, no entanto, o Chico estava com esse nível de dificuldade. Veja que para você fazer um trabalho, um trabalho caridoso, não precisa ter muita coisa, basta você ter a boa vontade oferecida por Jesus e conseguiremos realizar esse trabalho. Então, Emmanuel disse que não precisava nada daquilo, ou que o Chico não precisava se preocupar que aquilo viria. Confirmando até o que Jesus fala, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Ou seja, antes, um pouco, Jesus ainda fala, não vos inquieteis, procurando o que há vez de comer ou de beber. Nosso Pai que está no céu sabe que temos necessidade de todas essas coisas. Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, imagina que o Emmanuel trabalha com o Chico, buscando o reino de Deus, buscando o propósito no trabalho, lhe seriam acrescentado a possibilidade de fazer. Poderia até não ser num papel, poderia até ser de outro modo, mas que Deus daria a condição. Eu não posso conceber, pessoal, e acreditar que você, que também é um missionário ou que tem uma tarefa, vamos dizer assim, para não confundir com os missionários que encarnam na Terra sem estar em prova ou sem estar em expiação, esses missionários não tenham condições de exercer o trabalho a que se submeteram. Eu não posso conceber que Deus concorda assim, é, realmente, ele nasceu numa condição que não tem como ele fazer o que foi combinado. Então, se você demonstrar interesse, demonstrar vontade, pôr a sua força de vontade em ação, Deus vai dar as condições necessárias para você fazer o que precisa. Muitas vezes o seu plano é até muito grandioso, tão bem intencionado, mas você quer tirar a fome lá da África, você quer... Quando, na verdade, isso não precisava, porque tem muito trabalhador já fazendo lá com uma fraternidade sem fronteira e que você poderia exercer um trabalho dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, num lugar mais acessível. Até mesmo porque Jesus perguntou a nós se não é capaz de lidar com as coisas grandes, por que está... Ou não lidar com as coisas pequenas, por que está preocupado com as coisas grandes? E realmente esse pedido, essa fragmação, essa pergunta cabe muito bem para nós. Às vezes a gente quer fazer algo quando entra para a doutrina espírita, parece que fica mania de fazer caridade e nós, então, queremos fazer caridades como se fosse caridade somente aquilo ou naquele país pobre, ou naquele... Não. A caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência às imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nós temos acesso à caridade para o nosso bem e para o bem de todos que está ali ao nosso redor. Está bem? Então, o Chico falou... E o que ele precisaria, já que não precisaria, então, se preocupar com isso? E o Emmanuel diz três vezes a mesma virtude. Que tanto falta para nós, vocês tanto já sabem, se quiser colocar aqui ou quiser dar um pause no vídeo, se você estiver vendo não ao vivo, ele fala disciplina, disciplina e disciplina. Três vezes a palavra disciplina. Veja que ele não pede nem amor ao Chico. Talvez por conhecer o coração do seu amigo, que era amoroso demais, mas ele fala, Chico, se você escrever a carta com disciplina, se você fizer o trabalho dos livros com disciplina, se você trabalhar com disciplina, já está muito bom. Está resolvido o que nós precisamos. O amor seria um a mais, um acréscimo, que o Chico, com certeza, colocou nas suas obras. Então, pessoal, vamos nos espelhar aqui na posição de Chico Xavier. Vamos imaginar que nós também temos nossos mentores, nossos anjos da guarda e temos um trabalho a desempenhar. Não é o trabalho de Chico Xavier ainda. Eu não tenho a mediunidade que o Chico tinha, eu até gostaria de ter, mas eu não conseguiria sustentar o seu trabalho. No primeiro texto que eu vou ler aqui, do próprio Chico, dá para ver que eu já sou excluído de cara, porque eu não consigo realizar uma obra tão densa, tão exigente para mim, de tomar meu trabalho para assistir um filme ou brincar com o Henrique ou passear, descansar a cabeça, ficar de boa, como a gente diz, ficar sem fazer nada. E o Chico, então, fez isso por nós. Então, disciplina seria o primeiro ensinamento que nós devemos adotar, ter um pouco de disciplina e entendamos corretamente o que é a disciplina. Quando me falam assim, nossa, Tata, você tem uma disciplina muito grande para estudar, para fazer as palestras. eu entendendo, conhecendo pelo menos o meu conceito do que é disciplina, eu falo, não, para justamente estudar eu não preciso de tanta disciplina. A disciplina eu precisaria para fazer um exercício físico. Por quê? Porque é importante para a minha saúde e eu não tenho prazer em fazer exercício físico. Ou pelo menos tanto prazer como muitos. Agora, uma pessoa que vai à academia com alegria, com vontade, não precisa de disciplina para ir na academia. Então, você não acredite que você tenha disciplina para aquilo que você gosta. Para aquilo que você gosta, não é necessário a arma, o amuleto, ou a ferramenta à disciplina. A disciplina vem a acontecer na nossa vida quando nós não estamos dispostos a fazer algo que é importante, que é necessário, como levantar todo dia no horário e ir trabalhar, como preparar um alimento saudável, como cuidar da nossa casa, do nosso corpo físico. Precisamos daquilo, da disciplina. Então, você fala, nossa, amanhã eu tenho uma obrigação. Agora, por exemplo, eu não estou precisando de disciplina para estar aqui falando sobre o Chico, para estar aqui com os meus amigos do Chico Xavier, com vocês. É uma alegria para mim, mas para alguma outra coisa, a disciplina está ali para me ajudar. Quando nós não precisamos mais de disciplina, é porque chegamos a uma condição já de ter a lei do trabalho intrínseca em nosso comportamento. Aí, naturalmente, a gente vai fazer sem necessariamente disciplina. Olha a própria frase de Emmanuel. A disciplina leva à espontaneidade. O que é isso? De tanto fazer por disciplina, você vai passar a fazer espontaneamente, sem precisar de estudo, esforço, na verdade, para aquilo. Vem, naturalmente, a capacidade de ajudar. E quando você começar a sentir assim, nossa, eu estou tão parado, precisava fazer alguma coisa. Pode ser já esse hábito do trabalho, esse costume, isso é muito bom, ok? Vamos tentar, aos poucos, gostar mais da segunda-feira, da terça e vibrar menos assim com o fim de semana, porque o fim de semana em si, a gente tem gasto só com bobagem, só com bebedeira, com guloseimas, com promoções de mercado. Eu tenho amigos no WhatsApp que sempre que vêm lá uma promoção de cerveja, alguma coisa, postam isso, como se a vida nossa girasse em torno disso. Se a nossa semana é sacrificante, segunda, terceira, quarta e quinta, graças a Deus, chega a sexta-feira, o sábado, mas depois daquela angústiazinha do domingo, eu escuto dizer algumas pessoas, ah, quando acaba o fantástico, me dá uma sensação ruim, poxa vida, que ciclo de vicioso que você criou para a sua vida de ter toda vez tristeza ao chegar a oportunidade de crescimento no trabalho. Então, respeitemos mais a disciplina. Coloque na sua cabeça o que você precisa mudar para melhorar. Eu, por exemplo, posso falar isso, eu tenho que treinar mais, ser menos sedentário, dedicar menos tempo a estudo, a leitura, alguma coisa assim, e ter um pouco mais de força, de vontade para ir em uma academia, ou treinar um pouquinho, uma caminhada. eu preciso dessa disciplina. Mas, se você precisa de um outro aspecto de disciplina, fortaleça isso, escolha você algo e mantenha essa disciplina e você vai notar que lhe dará prazer com o tempo fazer isso, porque é da lei de Deus, tá bom? Então, olha só, pessoal, um texto que o Chico Xavier escreveu e que foi constatado em alguns livros e eu vou relatar aqui pra vocês a profundidade do trabalho e da seriedade com que esse médium aceitou essa missão por nós. Eu não posso dizer que exclusivamente por nós, porque também ele cresceu muito, ele aprendeu muito, mas basicamente o tanto de pessoas do planeta que se beneficiaram e beneficiam-se com a doutrina espírita, não podemos imaginar que o Chico foi o maior beneficiado disso. Todos nós nos beneficiamos por um trabalho feito por esse rapaz, esse jovem rapaz de graça, trabalhando até o fimzinho da sua vida por nós. Então, olha que texto mais profundo e mais bonito. Eu trabalhei por 37 anos numa repartição do Ministério da Agricultura. O Chico Xavier então trabalhou por 37 anos nessa repartição do Ministério da Agricultura. Eu chegava em casa por volta das 5 e 15 da tarde. Como é que você chega quando você terminou o seu dia de trabalho? Você não chega em casa, não quer fazer mais nada, quer tirar o seu sapato e ligar a televisão e ficar passando de canal ali sem assistir nenhum programa, não quer que ninguém converse com você, agora eu tenho um momento de lazer. Nós somos assim e Deus até respeita. Ele permite que façamos assim, Ele sabe que nós não temos muito mais a oferecer, mas com um pouquinho de disciplina poderíamos ir muito mais longe. Então, o Chico chegava às 5 e 15 e compare-se a ele para você ver. Eu tomava alguma coisa rápida, um chá, qualquer coisa rápida e fechava a porta do quarto e trabalhava das 5 e 30, então, chegava às 5 e 15, em 15 minutos ele preparava um chá, alguma coisa para tomar e trabalhava das 5 e 30 às 3 horas da madrugada, às 3 horas horas da manhã. Olha o tempo de dedicação do Chico. Depois do trabalho na agricultura, no Ministério da Agricultura, ele trabalhava pela doutrina e trabalhar pela doutrina é como o Divaldo fala, nós não temos cargos na doutrina, ou encargos, eu não sou uma pessoa remunerada, eu não tenho, agora, não, eu trabalho como dentista ou cada um tem seu trabalho, sua profissão e nós doamos nosso tempo à doutrina, nós vamos doar dinheiro se precisar e doar dinheiro não é só chegar com o dinheiro e fazer a doação, é doar dinheiro de estar, em vez de estar ganhando dinheiro com algo remunerado, está fazendo algo pela doutrina, gastando numa viagem, por exemplo, que chegam lá oferecer o dinheiro do combustível, mas não pagam óleo, não pagam pneu que também se desgastou, não pagam tempo, a locomoção da viagem, o cansaço, mas isso é em prol de algo que nós acreditamos ser importante e é isso que me faz e me motiva quando eu encontro com algumas pessoas, agora menos, porque nós não temos mais viajado, mas em outra cidade a pessoa chega lá e motiva, agradecendo assim, a ponto de, parece ter se transformado ao ouvir uma palestra com lágrimas, dizendo assim, o quanto foi importante na vida daquela pessoa e olha que gratidão que eu deveria ter a doutrina e não me envaidecer como às vezes acontece, falar, olha que bacana que foi importante para essa pessoa, eu me lembro uma vez em Mossoró, uma cidade que amo tanto, que tenho tantos amigos, um jovem rapaz levou o tamarindo porque eu havia comentado uma vez sobre o suco de tamarindo do Chaves e ele levou o tamarindo que tinha na casa dele em fruta para eu fazer, eu não sabia nem como fazer o suco, ele ainda me orientou dizendo que a mamãe dele pediu para levar, olha que coisa significativa, olha quanta energia estava naquelas sementes, naquelas frutas, quanta coisa boa eu consegui ao tomar daquele suco e a gratidão da pessoa que tanto faz bem a ela com certeza vem para mim também, então isso tudo mostra como eu devo estar feliz, estar grato pela doutrina por poder fazer isso, e saibam pessoal, eu ouvi uma vez e fiquei até bem assim pensativo, que eu concordo que tem uma boa oratória, eu não posso ser falso, modesto e dizer não, eu preciso aprender, não, eu acho que eu falo com facilidade, eu gosto e que o que eu ouvi eram que grandes nomes da história que convenceram multidões de exércitos, de armas ou de poder social, político, eram bons oradores, vejam que fique bem claro que eu não estou dizendo que eu fui alguém importante, ou ah, eu vou citar agora Napoleão Bonaparte, ou Hitler, ou qualquer um que dominou grandes massas e usou para o seu interesse, obviamente que não, pessoal, obviamente que não, mas com certeza posso ter usado de algum poder de oratória, de alguma influência para o mal, ter usado errado, ter convencido pessoas para o meu interesse particular, sobrepujando alguém que tinha menos conhecimento, e que com medo de fazer tudo isso de novo, peço agora uma oportunidade de falar em nome da doutrina, de falar em nome que eu acredite ser bom e que eu vá conseguir desempenhar o papel, então imagina se isso não me foi concedido, eu não tenho essa lembrança, do esquecimento do passado a gente não se lembra, mas se eu não tendo essa lembrança, eu não deveria ter somente gratidão pela oportunidade que Deus me dá ainda de receber elogios, de receber o carinho de vocês, a gratidão por estar fazendo algo que aparentemente, olha como ele é um grande orador, um grande missionário que não sou, mas imaginar, foi me concedido isso sem esse merecimento e Deus é tão misericordioso que permite que eu tenha tantos amigos, faça grandes amigos e ainda leve paz ao coração das pessoas, quem sabe eu não esteja me redimindo aqui ao falar disso e não só plantando créditos na minha conta espiritual e seja lá o que for, eu acredito estar no caminho certo fazendo isso, tendo tantos amigos como tenho aqui com vocês, vou ler o primeiro nome que aparece aqui, é Marta Cristina, não podia ser outra da minha grande amiga Marta, mas também tem a Tatiana Carvalho, a Tatiana Carvalho achará de uma prima minha que é a Tatiana Carvalho, Marilene da Silva, todas vocês, Camila Ferraz, então, quanto que eu tenho amizade com vocês, muitas dessas pessoas sem ter tocado a mão, sem ter dado um abraço, só virtualmente, mas nosso sentimento nos une pela doutrina por Jesus. Então vamos continuar aqui no texto do Chico, tá bom? Então, às 5h30 ele se trancava, fechava a porta do quarto até às 3h da madrugada, é uma puxada e tanto, pessoal, tentem fazer isso por uma semana, peguem um livro, por exemplo, ele vai citar o Paulo e Estevam e nesse livro pede para alguém ditar para você, você vai até aprender, você vai gravar mais porque escrever e ouvindo e falando, grava mais a história e vai copiando, vai passando ela numa folha que você não vai fazer falta para você ver a dificuldade, o entendimento, o Chico tinha 3 maneiras que ele falava que recebia, um ditado, como um livro que está sendo ditado, uma professora que fazia ditado para os alunos, lendo o texto que aparecia para ele, ele via um texto e copiava, ou então mecanicamente a mão dele, e assim que ele precisasse se dar conta até do que estava escrevendo, a mediunidade mecânica, então o braço dele se move sozinho, a outra mão até poderia se mover sozinha, e ele nem sabe do que está se falando, em que idioma está se escrevendo, mas qualquer das 3 dá muito trabalho, exige a sua presença ali, exige a condição, e se vocês virem como era o lugar onde Chico, a cadeira e a mesa onde ele sentou para escrever Paulo e Estevam, não era uma pontrona, não tinha nem almofada, aquelas madeirinhas, aqueles bancos de madeira, aquelas cadeirinhas de madeira dura, e o Chico ali dedicando das 5h30 da tarde às 3h da manhã, e ele continua dizendo assim, foi assim que recebi o livro Paulo e Estevam, entre outros, mas ele cita o Paulo e Estevam, foi assim que ele recebeu, como num palácio, não, não, num porão, escrevendo na companhia de um sapo, escrevendo ali, puxa vida, se não tem disciplina aqui, eu não sei o que tem, se não tem sentido o que Emmanuel perguntou, ou pediu ao Chico, então, o que é essa pessoa, o que ele está fazendo? Estava ganhando dinheiro? Não, não estava ganhando nenhum dinheiro, estava se dedicando ao trabalho, assumindo o compromisso, honrando o compromisso assumido por nós, para trazer essa obra-prima, Paulo e Estevam, sem dúvida nenhuma, eu acho que junto com Boa Nova ali, o livro mais lindo, mais significativo, mais transformador para mim, que eu já li na minha vida, Paulo e Estevam, que eu já reli também, então ele dizia, eu tinha que receber, ele não fala como, mas receber a informação, passar a limpo, e depois, eu datilografava, então, esse receber, é a comunicação, receber aquilo, escrever, passar limpo, porque não dá para entender, a letra é muito rápida, eu tive uma vez, duas vezes, mas de uma vez que eu estive lá na casa do Chico Xavier no museu, com o Euripides, o filho dele, eu tive uma amizade muito grande com o Euripides, a primeiro contato, eu gostei dele, ele gostou de mim, e ele me mostrou um calhamaço, pessoal, de coisas, que até ele havia mostrado para o Haroldo Dutra, nosso grande Haroldo, o Haroldo tinha até intenção em fazer algum trabalho, publicar aquilo, e ele mostrou, e não dava para entender a letra, dava para ver uma palavra ou outra ali, mas, sabe aquele texto que você fica truncado, devido à pressa, à rapidez com que o Chico escrevia, e depois ele passava limpo, datilografava, para poder passar, mandar para a gráfica, para a editora, senão não dava para entender a letra, eu poderia ser adulterado, por não confundir, como uma letra de médico, e quando você começa um caderno novo, parece que sempre começa com a letra mais bonitinha, mas depois que você está na pressa, vira aquele garranjo, então eu percebi, não era fácil, tinha sentido o que o Chico estava falando aqui, olha que ele continuou, isso durou muitos anos, mas quando me aposentei, pensei que estava de certo ao achar que era possível ser um médium e um profissional, é só disciplinar o tempo, quando ele se aposentou, então ele viu ser possível ser um médium e um profissional, veja que não precisa confundir uma coisa com outra, veja que não precisa o médium ganhar dinheiro como médium, é possível fazer isso, é só disciplinar o tempo, então o Emmanuel pediu a disciplina para organizar a vida do Chico, Chico, com disciplina você consegue, até tal hora eu faço isso, depois eu não posso mais ficar acordado, eu preciso dormir, ainda que poucas horas, parece que o Chico confirma que ele dormia somente quatro horas por noite, como Allan Kardec, que também dormia muito pouco na confecção da doutrina, foi próximo a 14 anos, e um médico amigo de Kardec até orienta que ele começasse a dormir mais tempo, senão o corpo dele não suportaria a carga de trabalho que eles estavam dando, vê que quando a pessoa começa a trabalhar, e é assim como eles são, é um destaque na nossa vida, o que deveria ser até natural, em mundos mais elevados isso já é bem natural, o trabalho como eles fazem, imagina a produção, ou a Tati que está aqui, é a minha prima, ou minha linda, beijão para você Tati, como é que está, tudo bem? Que gostoso saber que você está aqui, viu? Eu fico muito feliz quando vejo você, sua mamãe, por aqui, eu tenho um carinho especial pela sua mãe, nós somos primos e irmãos, e entre os primos parece que existe uma afinidade que a doutrina espírita explica, e com você também Tati, precisamos combinar de tocar uma juntos e cantar, e pôr aqui na página para esse pessoal ouvir, então, tudo que nós estamos falando aqui, mostra isso, uma disciplina para organizar o tempo, para organizar a sua vida, todo mundo tem que se alimentar, todo mundo precisa descansar, dormir, cuidar do corpo, mas nós também precisamos cuidar do espírito, devemos dedicar um pouco ao outro, desapegarmos das coisas da matéria, aos poucos, Jesus não espera de nós perfeição, ele sabe que uma criança tem que usar fralda, não existiu até hoje na história alguém que nasceu e não precisou usar fralda, porque desde pequenininho já dava um sinal e a mamãe punha no banheiro, não, nós precisamos das fases, que estamos passando e Deus e Jesus sabem disso, mas nós precisamos nos dedicar um pouco, esforçarmos para melhorar, tudo na vida exigiu esforço, para andar te gastou quase que um ano, mesmo meses tentando caminhar e não consegue levantar, para escrever a mesma coisa, para aprender a falar, foi mais de um ano, nada é simples, mas com dedicação nós vamos dominando aquilo e vamos nos oferecendo a novos trabalhos, as novas obrigações, mais profundas, mais profundas, Então, Chico continuou no seu texto, ó, sem obediência, sem disciplina, eu não acredito em progresso algum. Ele usou outra palavra importante aqui, além da disciplina, obediência. O que é obediência? Emmanuel fala que todo ser humano obedece a alguém ou a alguma coisa. é verdade, não é? Quando você vai e come um almoço, você está obedecendo a sua fome, você está tendo que servir ao seu corpo. Quando você vai numa festa, você está obedecendo ao interesse de ir lá, quando você namora, quando você faz alguma coisa, obedecendo a alguém ou alguma coisa. E o Chico fala, sem obediência ao que é correto, ao bem e disciplina, eu não acredito em progresso. Se nós estamos aqui para progredir, ou se você quer progredir, como profissional que seja, a Tati, por exemplo, como uma personal trainer, do crossfit, a Tati levanta cada peso que caberia uma pilha de tatos para ela fazer um agachamento. Mas sem disciplina, sem obediência, a Tati não conseguiria. O que é essa obediência? Obediência ao alimento correto, você tem que ser obediente, comer isso, não pode comer aquilo, isso vai atrapalhar o seu metabolismo, por exemplo. Sem obediência, não se consegue progresso. Sem disciplina, não se consegue progresso. Isso em qualquer âmbito. Pode ser no profissional, pode ser no pessoal, ou no espiritual. Nós precisamos de obediência ao bem e precisamos de progresso. E precisamos de disciplina para o progresso. E obediência também se estende aos nossos pais. Lembra que Jesus estava no templo quando ele se desencontra dos pais, conversando com doutores da lei, impressionando os doutores da lei com aquele argumento. E quando chega a mãe dele, então e aparentemente preocupada, filho, poxa, nós estamos te procurando. Ele ainda com respeito fala, mas mãe, por que a preocupação? Não sabe, não lembra que eu estou aqui para atender os interesses de meu pai, que não era o pai José, era o pai Deus. Ela, sim, filho, mas agora está na hora de ir embora. E ele com obediência, diz Mateus, ele se despede e segue submisso aos pais, obediente a Maria. Veja que coisa bonita. Se ele choca ali com a Maria, ah, mãe, eu estou aqui conversando, não dá para ir agora. Poderia até impressionar os seus discípulos ali, ou ele não tinha discípulos ainda, ele estava com 12 anos, mas essa obediência aos pais é muito importante para uma construção do lar, uma construção da família, do nosso caráter. Por mais que nosso papai tenha certas dificuldades, certo atraso moral, ele é nosso pai, isso não pode quebrar o honrar pai e mãe, tá bom? Vamos fazer de tudo. Eles erram, nós também erramos. O Renato Russo fala muito bem, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, são crianças como nós, crianças espirituais, quando Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, ele estava falando da humanidade, não é a criancinha em si, da matéria, isso não seria muito limitado o argumento do nosso mestre, é um argumento universal, atemporal, vinde a mim nós que precisamos crescer e obedecendo a Jesus, a sua disciplina, a sua regra, progrediremos, tá bom? Então, o Chico disse que não acredita em progresso, sem disciplina e sem obediência, porque toda a natureza é uma lição de disciplina, olha que metáfora bonita ele vai construir, o sol não abandona seu posto, pedindo férias, as árvores não reclamam da dilapidação, de que são vítimas, os rios não protestam contra a poluição, assim, não posso me queixar por compartilhar as profundas dores das almas de meus irmãos em sofrimento. Então, veja que ele se compara a uma criação de Deus, o sol, o rio, as árvores e eu também. E é claro que ele é um ser humano, para descansar, ninguém está negando isso, mas ele está dizendo que ele precisou disso, obedecer, entender e não custava nada, olha como ele fala assim, não posso me queixar por compartilhar as profundas dores das almas de meus irmãos em sofrimento. Porque pode saber, pessoal, quando você vai partir para uma reunião mediúnica que você vai conversar ali, se você começar a receber muito espírito iluminado, que fica tomando tempo da reunião, espíritos que vêm dar conselhos, desconfie, tá bom? Porque, uma vez, no meu trabalho de reunião mediúnica, tinha lá um médium, ou uma médium, que falava, sempre no final da reunião, olha, eu sou um espírito aqui, que venho em nome de Doutor Bezerra de Menezes, dar conselho para aquele médium, e isso começou a me incomodar muito, porque ele dava conselhos, mesmo que não fossem furados, mas bem óbvios, bem assim, que tinha que estudar, que não tinha que se desanimar, mas aquilo dava uma vaidade muito grande à médium. Ela se achava, talvez, a pessoa certa para falar lá. e eu combinei com ela ou com todos numa outra reunião, dizendo assim, olha, eu não quero mais que Espírito Superior se manifeste aqui na minha reunião. Se for pesar na espiritualidade de alguém, que seja na minha, essa decisão, eu estou tomando. Então, eu não autorizo o Espírito Superior vir dar comunicação aqui, a menos que eles venham e indicam qual capítulo, qual página, de qual livro está a lição que eu quero, porque tem de estar dentro da doutrina espírita de Chico Xavier ou de Allan Kardec, que é a mesma doutrina, tá pessoal? Mas eu quero dizer, está na obra de Emmanuel, está na obra de André Luiz, está na codificação, onde está? Então, eu falei, Espírito Superior, prove para mim que vocês estão aqui para nos ajudar, sem conselhos diretos, porque podemos desconfiar que é uma uma mistificação no médium, então, nunca mais apareceu, nunca mais veio. Mas era porque, também você foi pedir a página, será que eles não sabem? Será que eles não podem vir? Eu quero dar aquele conselho para eles, então eu vou estimular. E é uma cartada boa essa minha, porque eu pedi muita orientação para tomar essa decisão. Eu imagino que, ao orientar, ele vai nos estimular o estudo, procurar o que estamos querendo, e não vir com loucuras, como a gente já ouviu falar, que um espírito mandou passar óleo na mesa, óleo nas cadeiras antes de chegar. É lógico que era para tirar um sarro da nossa cara. E, obviamente, não se atendeu. Então, pessoal, esse queixar, esse compartilhar das profundas dores, das almas, é porque, normalmente, ligado ao planeta, os espíritos que estão recém-desencarnados estão muito presos, muito sofrendo aqui. E são eles que precisam de ajuda. imagina que você vai para um pronto-socorro, um pronto-socorro aqui no SUS, a fila de feridos, de machucados, de pessoas passando mal, e fica lá um grande doutor discursando para os funcionários, para a beliza, vamos com a fila, cara, olha o tamanho aí, vai, vai, dá licença. Mas é claro que o mentor pode se manifestar, mas ele se manifesta raramente no final da reunião, quando não tem mais ninguém a atender, quando o dirigente já falou, então vamos parar por aqui, já está bom. aí um médium ainda escreveu alguma coisa que vai ser lido depois, veja como é diferente. E fazendo assim, demonstra cuidado nosso, disciplina do dirigente, obediência às regras, por isso que o Chico fala, eu não poderia negar ou me queixar a atender, aliviar dores profundas nas almas, porque ele sabia que o trabalho dele ali era para atender quem sofre. Trazer as lições de Emmanuel, trazer as lições de Chico, são para atender a de André Luiz, de Neio Lúcio, de Augusto dos Anjos, todos esses poetas maravilhosos, Humberto de Campos, que trouxe depois como irmão X, é para nos ajudar, para aliviar nosso sofrimento, nós temos um planeta de prova de expiação aqui, ninguém está de férias, todo mundo tem grandes dores aqui na alma. Então, não podia se queixar, e nós tanto nos queixamos da vida, tanto reclamamos que não aconteceu como a gente quer, que essa pandemia está chata demais, que pela medida quando isso vai acabar, poxa vida pessoal, vamos tentar ser mais obediente, vamos confiar nos nossos cientistas, vamos confiar que vão descobrir essa vacina, que vai voltar ao normal, vamos fazer a nossa parte, tá bom? Vamos trabalhar com honestidade, eu sou dentista, a minha carreira está sendo muito afetada, as pessoas estão com medo de se contaminar, indo num ambiente assim, estão evitando muito, e também, mesmo que não evitem que aconteceu um problema, estão com dores, vão lá, mas fazendo somente aquilo que é urgência, porque na verdade, o comércio abatido, todo mundo fica com medo, mas vai passar, a Maria já disse para nós, tudo passa nessa vida, filho, a pandemia, o coronavírus, que fez aniversário de um ano agora em março, está sendo um grande professor, por mais que seja um professor exigente, vamos em frente, vamos confiar nisso, tá bom? Então pessoal, essa primeira lição do Emmanuel com o Chico, nesse texto, ele trouxe para a gente, é isso, vamos aproveitar todos os dons que nós temos, com disciplina, obediência, e fazer o bem para os outros. Se você não gosta de falar, eu percebo que muitas pessoas estão conversando comigo, falando coisas muito legais, e às vezes eu falo, vamos gravar isso, eu posso te, nossa, na hora que você liga o microfone, a pessoa trava, não consegue, tem uma dificuldade, então tudo bem, se você não gosta disso, se você não quer, ah, eu não quero divulgar a doutrina assim, não, faça de outro modo, tem tanto jeito, eu tenho sempre, por exemplo, uma amiga Thaís que faz as transmissões, que pouco está na frente da câmera, mas está tornando possível que esta palestra vá para a nossa página, vá para a página do Chico Xavier, assim, senão não fosse, não seria possível, e se cada um quiser fazer o trabalho do outro, um ocupa o lugar do outro, ele não sai tão bem feito, faça, encontre o seu lugar, faça com disciplina, com obediência, ajudando, servindo, aliviando corações, tá bom? E uma dessas dicas grandiosas que o Chico deu numa lição aqui, que eu nunca comentei dessa história, eu também nem sabia, pesquisando para palestra, eu vi, foi uma história que aconteceu com um livro que ele ganhou de uma edição especial de Paulo Estevam, veja o desapego que o Chico Xavier tem ou teve na vida, veja como ele nos ensinou que não precisa ter preocupação, não vai faltar comida, não, as aves de Jesus não plantam, não colhem, não amontou em celeiros e o pai as alimenta, não alimenta, então imagina vocês que são filhos, ó pequeno rebanho, não tenha medo, pedindo, não precisa ficar assim, tenha um bom ânimo, não andem se preocupados, e ficar preocupado é muito desconfortável, você não consegue desempenhar um trabalho, às vezes eu estou preocupado com uma coisa, você fala, ai meu Deus, o que vai acontecer, ai, como certas coisas, às vezes você está esperando o resultado de um exame, às vezes você está preocupado com trabalho, puxa, como é desagradável, e Jesus pede, não precisa fazer assim, eu venci o mundo, eu também estive aí com vocês, provei que dá para fazer, e vocês todos são filhos de Deus, todos vocês são deuses e poderão fazer o que eu faço, olha que promessa bonita, e muito mais, dá para ir muito além do que foi Chico, do que foi Emmanuel, do que foi Jesus, porém, tem um grande caminho a ser trilhado, e nós vamos fazer isso, então olha só que bacana essa história, pessoal, foi um presente dos funcionários da FEB, uma edição especial do livro Paulo e Estevam, em encadernação especial, e acabamento em diamante, devia ter umas pedrinhas até preciosas ali, alguma coisa com um pozinho de ouro, mas uma capa muito legal, muito bonita, e o Chico então emocionou ao contar isso, ao receber essas histórias, dos mártires de Paulo e Estevam, ele se emocionou muito quando ele escrevia, e eu também fiquei emocionado quando eu ouvi dizer, porque eu falei, por que que o Paulo, por que que o Emmanuel sabe tanto da vida de Paulo, como é que ele escreve essa história, e o Chico comentou que por mais de uma vez, muitas vezes, ele sentia a presença de Paulo de Tarso ali com ele na psicografia, e teve uma vez que veio o Estevam, e ele falou, nossa, eu nunca vi tanta luz, tanta iluminação num ser, e era Estevam, né, então olha só que bacana essa história, alguns dias depois, um homem, então ele recebe o livro, toda essa edição especial, com diamante, ele toda linda, toda cara, e ele não pode negar, ele guarda lá, alguns dias depois, parece que tá tudo tramado, né, vem uma coisa certa para que o Chico, por que que o Chico não deu o dinheiro pra essa pessoa, porque ele não tinha dinheiro, por isso que ele não deu, porque senão dava, não é porque ele quer mostrar e se desfazer de uma obra, um livro, que foi um presente, mas ele fez isso, alguns dias depois, um homem bateu-lhe a porta, numa noite de chuva torrencial, e pediu uma receita médica para o Chico, para o seu filho adoecido, para um familiar adoecido. Chico, então, convida para entrar, oferece uma toalha, roupas secas, e faz a receita sobre a medicação, a orientação de Dr. Bezerra de Menezes. Aqui é muito interessante ter sido o Dr. Bezerra de Menezes que fez a receita, com certeza, porque o Dr. Bezerra de Menezes também havia passado por uma experiência parecida com essa. Vocês sabem que o Chico, que uma vez Dr. Bezerra de Menezes recebe uma mamãe, aflita, ele vai a pé até a casa dessa senhora, olhar o que estava acontecendo com o filho dela, vê que graças a Deus não era nada grave, mas passa uma receita para melhorar o sintoma do menino. Mas a senhora não tinha dinheiro, então ele também vê que não tinha dinheiro, e ele dá o seu anel de formatura, o seu anel de medicina, dizendo que ela trocasse por receita, por dinheiro, por um remédio. E aí a mulher fala que não pode aceitar, porque depois de tudo que o Dr. Bezerra já havia feito por eles, aquilo era demais, ela não se sentiria bem. E o Dr. Bezerra de Menezes dá uma resposta para ela, não para envergonhá-la, mas grandiosa. Ele diz, aceite, senhora, por favor, ele é somente um símbolo da medicina, e para mim agora ele não significará nada, se eu não puder exercer a medicina na sua plenitude. Veja, o que adianta você realmente ter a mão, Bezerra? Imagina que Jesus está falando com ele um anel, que é o símbolo da medicina, se você não consegue exercer a medicina na plenitude. E o que é a plenitude? É você fazer o máximo que você pode por qualquer ser humano. Então, se você doou o seu anel e ele compra o remédio e não se cura, imagina, nem sabia se ia funcionar. Ele nem sabia nem que religião era aquela pessoa. Não interessa, é um ser humano e eu exerço a medicina na plenitude. Ele doa o seu anel e emociona o farmacêutico, emociona todos nós que escutamos essa história. Voltando à história do Chico, então, do Bezerra de Menezes. Vem e dá a receita, né? Então, e pede que ele compre, mas o pai fala, eu não tenho dinheiro, Chico, eu vim aqui pedir a receita justamente porque não tem nem como consultar um médico ou pedir na farmácia. Então, ele vê que também não tem, o Chico não tinha dinheiro, mas ele lembra do livro. Veja como pode ser que haja intuição. E o Chico lembrando do livro não significa que ele é intuído e nós não. É que nós, às vezes nem ouvimos porque nem consideramos a hipótese de se desfazer de um pouco de dinheiro que é muito mais fácil do que um bem material, num caso já concretizado como um livro, como um bem, algo que você gosta e precisa, que você quer ter ali ao seu lado, do que se desfazer com dinheiro. Porém, ele não tinha esse dinheiro. Mas veja a lição. Então, ele pega este livro e fala, este livro tem valor em sua capa. Não sei, mas cada coisa que esses caras falam, meu, para mim tem ensinamento. Tem valor em sua capa. Ele está dizendo, tem valor material em sua capa. Tem valor financeiro, econômico. Você pode dar essas pedrinhas de diamante, você pode vender esse livro ou trocar na farmácia e pegar o remédio que você precisa que o Dr. Bezerra receitou. Então, veja ele também fazendo o papel só de veículo. O Dr. Bezerra passa aqui o livro que eu escrevi e ele com honestidade e sinceridade fala, eu não tenho direito sobre esse livro porque não foi eu que escrevi. O Chico, se der tempo, se Deus quiser vai dar, a gente pode finalizar a história quando ele começou a se incomodar com a informação dos elogios que eu gostaria do papel do Leopoldo ou ia Belo Horizonte, Uberlândia e os elogios que ele recebia começou a incomodar porque ele falou, não sou eu que escrevi. Então, esse livro, mesmo sentimento, ele pega e fala, este livro tem valor em sua capa. Leve-o com você e troque na farmácia por medicamentos. Olha que profundo e bonito agora, no passado ele já me curou. O livro Paulo Estevam disse ter curado o Chico e agora é hora dele curar seu filho também. Eu acho que só uma atitude de amor dessa já vai impregnado tanta energia boa, tanta bondade que a cura é uma questão de tempo. Jesus muitas vezes curou à distância uma pessoa. Vocês se lembram a filha de Jairo ou alguma pessoa que vem ali e fala, Bessie, o meu funcionário está adoecido, vamos lá, vai à minha casa e fala, eu vou até a sua casa. Não, Mestre, eu não sou digno de quem três é minha morada e ele cura à distância. Então, você acredita nisso, pode ir lá, ela está curada e estava mesmo, o funcionário se curou. Vendo que o medicamento, todo esse trâmite da matéria, é importante, mas a cura vem no espírito, a cura vem de uma mudança de comportamento, a cura vem da fé que esse jovem rapaz, pai desse menino, recebeu com o Chico. E eu falei, puxa vida, que coisa profunda, que desapego que o Chico tem das coisas e nós ainda estamos apegados e o apego, pessoal, vai atrapalhar-nos muito, muito na questão da desencarnação. pode saber, pessoal, eu não tenho nenhum medo de morrer, eu tenho medo de não desencarnar. Morrer é inevitável e eu já percebi que é inútil ter medo do inevitável. Tem sentido ter medo do pôr do sol? Tem sentido ter medo do nascer do sol? Tem sentido ter medo da rotação da terra? Não, medo ou não, ela vai rodar e eu vou ficar com medo sem mudar nada. Mas tem sentido eu ter medo de atravessar a rua porque eu posso ser atropelado e posso evitar um atropelamento, me ferir, mas quando o medo é de algo inevitável é necessário. Então morrer, eu vou tentar prolongar ao máximo para ficar aqui com o Henrique, com a minha família, com vocês, o mais tempo, mas quando chegar a hora é inevitável, mas eu tenho um perigo aqui, então morrer vai morrer. E desencarnar? Desencarnar é fundamental, pessoal, desencarnar é libertar-se das amarras, das algemas que criamos aqui de ilusão na matéria. e achar que o dinheiro vai me ajudar depois de morro, que a minha posição social, que a minha influência, isso é muito errado esse pensamento. É uma ilusão que nós criamos e que aí Deus não vai nos punir, ele só vai falar não funciona. Você trouxe uma moeda para cá, só que nós não aceitamos esse tipo de dinheiro. O câmbio aqui é outro. E aí até cair em si, até demorar muito, pode levar muito tempo para a gente estar junto com a família de lá, porque não fica nem mais com a família aqui, porque ninguém mais nos ouve, quem mais nos vê, a menos que seja um médio com vidência, mas ainda assim é difícil encontrar um Chico Xavier por aí. A gente vai demorar muito tempo, desnecessário. Ir para o umbral, por exemplo, já é ficar nessa condição. Aqui já é faixa umbralina, então você desencarna, não consegue perceber ninguém, não consegue ver ninguém, mas só fica vendo a tua família, ou preso à matéria, ou vendo ali no cemitério aquela situação, você está numa condição umbralina. e vai ter que purgar toda a tua ilusão, vai ter que esgotar toda essa cabeça errada, esse pensamento, para poder se livrar. E não tem essa conta, há quanto tempo eu fiquei no umbral, quanto pecado eu paguei? Não, não importa, você pode ficar um dia, um ano, e pagar o mesmo de pecado, porque você não paga pecado pelo sofrimento, você paga o pecado pelo aprendizado. Se ficar no umbral foi o tempo que você gastou necessário, como o André Luiz, oito anos para aprender alguma coisa e tal, aí ir para um lugar, ótimo, foi um bom aprendizado. Mas pelo André mesmo poderia ter sido muito menos, poderia ser oito meses, oito dias, oito horas. Eu pretendo ficar lá o menor tempo possível. Assim que eu perceber que houve a minha desencarnação, que eu não consigo mais conversar com ninguém, pelo menos encarnado, se eu estiver ainda vendo, eu vou tentar dar ouvidos a quem me ouve, quem me fala, e vou tentar ver o semblante dessas pessoas, um pouco de paz, um pouco de confiança, e vou com eles, o que eu posso fazer? Ou então eu vou relutar um pouquinho, mas acho que a ficha vai cair logo, não é possível. Eu não acreditaria se dissesse que o Richard Simonetti, por exemplo, está perdido, não sabe o que aconteceu, não é possível, um homem com tanto conhecimento da doutrina, que tanto nos ensinou, na palestra quem tem medo da morte, eu tenho certeza que não. O Sr. João Previdelo já me contou uma coisa em particular, o Sr. João com sua mediunidade tão bonita, já teve uma experiência com o Richard tão emocionante, e me contou em lágrimas isso, lá quando eu estava palestrando no Chico Xavier, se o Sr. João estiver assistindo, o Sr. João se lembra disso, e a gente vibrou juntos ali, foi muito bonito mesmo, ver um trabalhador aqui encarnado como foi Richard Simonetti, e agora um trabalhador muito mais potente no mundo espiritual, com a visão muito maior, muito mais ampla, nos ajudando, servindo por nós. Deixa eu ver se eu, acho que é a história do burrinho, então eu sou o burrinho, quero ser o burrinho, é uma coisa assim, eu vou ver se eu controlo bem o tempo aqui, já para falar, nossa, já são, meu Deus do céu, não é possível que são 9, 8 e 53, puxa vida, então eu vou terminar com essa história mesmo. Pessoal, uma vez, o Chico Xavier começou a comentar que ele estava envergonhado dos elogios que ele recebia do plano espiritual, ele recebia quando ia, por exemplo, para Pedro Leopoldo, ou ele era de Pedro Leopoldo, mas quando ele estava em Uberaba, quando ele estava num lugar, deixa eu ver se eu não tenho essa liçãozinha aqui, que ele estava, aqui achei, eu tenho ela aqui, eu vou deixar, tem, e ele começou a se sentir incomodado, pensando que ele era um fraudulento, como assim você está aceitando? Eu confesso para vocês, pessoal, com vocês não tem por que mentir, até porque confio que Jesus está aqui nos assistindo, ou com seus prepostos, eu não sinto isso que o Chico sentia, como assim? Quando me elogiam, eu falo, ah, obrigado, eu aceito como natural, como certo, olha como você é evoluído, não, como eu sou involuído comparado ao Chico, eu vou contar essa história para você, olha que coisa impressionante, o Chico acabara de ver sair a publicidade, mais um dos belos e úteis livros psicografados pelas suas mãos abençoadas, e além de cartas elogiosas a seu trabalho, Chico recebia pessoalmente em Pedro Leopoldo, e em Belo Horizonte, quando lá comparecia, louvores e mais louvores, louvores é semelhante a elogiar, tá pessoal, louvores e mais louvores de confrares, irmãos, outros simpáticos ao espiritismo, e cada qual lhe citava um fato que mais lhe agradou, realçando o valor do livro neste ou naquele aspecto, o Chico andava atrapalhado com tantos confetes, eu não sei como que alguém pode andar atrapalhado com confete, e não é confete literal, porque pode cair no olho e atrapalha a visão, não, atrapalhado com confetes de elogio, mas o Chico era o Chico, e nós somos nós, o Chico andava atrapalhado com tantos confetes sobre sua pessoa, e em casa, sossegado dos aplausos, dizia para si mesmo, ou dizia consigo mesmo, vou deixar de psicografar, pois sou um verdadeiro ladrão, roubando referências honrosas que não me pertencem, os abraços, os parabéns, os elogios que recebo, cabem aos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, de outros, que são legitimamente os autores dos livros magníficos, preciso dar um jeito nisso, Neio Lúcio, que traduzia-lhe o pensamento, olha que legal, o Chico só matutando ali pensando, imagina você pensando na sua vida, se o seu anjo da guarda, ou um anjo superior, um amigo ali, espiritual, não está lendo o teu pensamento, está te assistindo, você não precisa nem falar a prece em voz alta, se não quiser, você pode falar em silêncio, eu que moro sozinho, faço às vezes a prece em voz alta, para que os espíritos, que não tem capacidade, escutem aqui comigo, quando faço o Evangelho no lar, sozinho, eu faço em voz alta, porque sei, e oriento assim, porque fui orientado, para que os espíritos, que estão ali em casa, que não tem capacidade de ler o meu pensamento, possam participar ouvindo, seria como se eu falasse em uma plateia muito grande, sem microfone, só os que estão perto vão ouvir, mas não, com a fala, a leitura em voz alta, como estou fazendo agora, outros podem ouvir, então, os bons espíritos, nem precisa disso, eles já estavam lendo, e o Neio Lúcio, lendo o pensamento do Chico, que ele estava chateado com esses elogios, fala assim para ele, Neio Lúcio, que ele fica aos pensamentos, sorrindo, lhe aparece e diz, esse aparece é só para o Chico, tá pessoal, se tivesse outra pessoa na sala, se eu estivesse lá com o Chico, eu não veria o Neio, só o Chico e vê, e não é porque o Chico só que era médium, porque se, quando Jesus aparece para Paulo de Tarso, Paulo de Tarso não precisava ser médium para ver Jesus, e se os outros também fossem médium, o outro também veria? Não, porque eu perguntei isso para o Richard, o Richard explicou, Jesus, por exemplo, eleva ao quanto ele precisar e quiser, a vibração de Paulo, ele se sintoniza especificamente com Paulo, só Paulo o vê, porque ele assim o quer, e depois ele vai embora, e todo mundo acha que o Paulo estava louco, que falou sozinho, que o sol deve ter feito mal para a cabeça dele, mas ele estava vendo Jesus realmente, e outros não, então o Neio aqui estava sendo visto pelo Chico, e mesmo o Chico estando sozinho no quarto, outros se estivessem, não veria, tá bom? Para sempre, e é verdade isso, tanto é que o Chico estava no pinga-fogo, e ele comenta assim, da história do avião, e fala que o Emmanuel entrou no avião, e falou com ele, aí um repórter lá perguntando, mas ninguém viu o Emmanuel no avião? E ele nem responde, ele continua ainda falando, havia interrompido o Chico, e mais uma vez, mas ninguém viu o Emmanuel no avião? Ele falou, não, ninguém viu, como ninguém está podendo ser capaz de vê-lo aqui agora, e a ponta é o Emmanuel assim de lado, eu falei, nossa, que coisa linda, eu tenho verdade nas palavras do Chico, eu sei que é verdade, que o Emmanuel estava ali com ele, ele falou, não está vendo, porque está aqui, ainda uma outra irmã pergunta, se eu sou o médium, por que não estou vendo o Emmanuel? Ele já podia falar, por que você não tem a capacidade vibratória de vê-lo? Eu tenho, mas ele com toda a sua bondade, com o coração de irmão, aquela irmã, ele fala, é minha irmã, mas as frequências vibratórias variam muito, há muitos níveis de mediunidade, você pode perceber algo que eu não perceba, é a bondade, mas então, o Emmanuel aparece, o Chico vê, e ele fala assim, não há razão, Chico, para você sentir-se magoado com os elogios, também os merece, veja que reconhecimento pela disciplina, pela obediência de Chico, é um merecimento do Chico, se o Chico não fizesse, não teria, se o Chico não fizesse, eles já tinham falado isso para Allan Kardec, não quer fazer, não faz, ninguém é obrigado a fazer o que não quer, o Espírito de verdade fala isso para Allan Kardec, mas se você quer desistir, desiste, vem outro no teu lugar, pode até atrasar um pouquinho, protelar o combinado, mas tem outro, ninguém é insubstituível, mas o Chico então, poderia falar, eu não vou fazer, mas como fez, tem crédito, tem mérito sim, o Néio Lúcio está reconhecendo isso, não Chico, não é motivo para você se aborrecer com elogio não, até porque é uma manifestação das pessoas, que você tem que deixar elas manifestarem, receber sem vaidade, mas não brecar, não, não quero falar, não quero ouvir nenhum elogio, seria grosseiro, nós não podemos fazer isso, então, o Néio Lúcio falou isso, você também os merece, não Néio Lúcio, diz Chico, sinto-me como um ingrato, um ladrão indigno, bem Chico, então vou contar-lhe uma pequena história, para você entender, olha que coisa bonita, e olha aqui o nosso papel, que eu quero encerrar, que o grande Chico fez um lindo trabalho na parte dele, mas nós também temos o nosso, ninguém aqui reencarna à toa, e vamos assumir isso e conseguir, em certo município, diz Néio Lúcio para Chico, dois distritos se defrontavam, separados apenas por uma pequena distância, um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma, no outro, cheio de vida, vivíveres, remédios, apenas faltava um agente intermediário entre os dois, dá para perceber o que o Néio Lúcio está falando, um é o planeta Terra, aqui encarnados, e o outro são os espíritos já elevados, que assistem o planeta, um enfermo, prova de expiação, cheio de viciados, de pessoas problemáticas, nós, encarnados, a minoria que vem da palestra, outro, bem mais cheio de recursos, sem enfermos, todo mundo mais equilibrado, só faltava uma maneira de transferir, de um lugar para outro, os remédios, os ensinamentos, os benefícios, o Chico já começou a entender a história, então ele falava, apenas faltava um agente intermediário entre os dois, ninguém queria servir de ligação, ninguém quer reencarnar e fazer o que o Chico Xavier fez, com certeza não quer, realizar o trabalho socorrista, foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho, humilde, manso, que com pouco trabalho, tornou-se apiado, obediente, capaz de levar, sem ninguém, do distrito rico ao distrito pobre, os recursos de que careciam, os irmãos enfermos, e sofredores, olha que providência que Jesus toma, quem que ele colocou, um puro sangue, não, um burrinho, Chico, que era, obediente, manso, que com um pouquinho só de treinamento, já ficou apiado, preparado para fazer o trabalho, nós pessoal, dentro do nosso trabalho, do nosso compromisso assumido, é um pouquinho só de trabalho, na questão mais importante talvez do livro dos Espíritos, da 909, foi perguntado por Allan Kardec, que se nós, com o nosso próprio esforço, ou seja, sem a ajuda de ninguém, sem Deus, sem Jesus, sem a ajuda da guarda, o nosso próprio esforço, se eu seria capaz de vencer as minhas más inclinações, se eu seria capaz de vencer algo assim, e ele responde uma coisa tão dramática, tão ilógica, no sentido da nossa cabeça, tão verdadeira, mas ele fala, nossa, sim, e com tão pequenos esforços, ah, como são poucos entre vós, os que fazem algum esforço, ou seja, se eles não conseguem, é porque eles não fazem mesmo, pessoal, qualquer coisa já derruba, nublou o céu, o céu da nossa terra, o céu espiritual, a gente já desanima, não quer fazer mais o trabalho, mas vamos terminar a história, que já deve estar estourando o tempo aqui, né, então, em pouco tempo, o mansinho, o manso, humilde, obediente, disciplinado, ficou apiado, né, e ele saia assim, ninguém precisar falar nada, do bairro rico para o bairro pobre, levando os alimentos e os remédios, o burrinho tendo ao lombo dois jacás, se vocês já tem mais de 40, será, você nasceu antes de 76 ali, vocês devem ter visto o filme dos trapalhões, na sessão da tarde, por quê? Porque você tinha lá trapalhões, num lugar onde tinha o burrinho, com aqueles dois jacás, aqueles cestos em volta, aquele cesto de palha, que o burrinho levava, então, o Chico, é, estava sendo comparado a esse burrinho, então, um burrinho, com dois jacás, cheio de coisas, ia para o bairro, ou para o distrito pobre, né, aqui ele fala, o burrinho tendo ao lombo dois jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas, um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas, colocavam no atrilha, e ele automaticamente, lá ia para o distrito, lazarento e faminto, em pouco, era esvaziada toda a carga, e voltava, como fora alegre, voltava satisfeito, por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado, para repetir, noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã, e antes que Neio Lúcio concluísse, não precisa falar muito, para o bom entendor, F1 risco, é Francisco, e ele diz, então, antes que Neio Lúcio concluísse, Chico exclamou, está bem, Neio, está bem, eu já entendi, então, eu sou como burrinho, aceito o serviço, e nunca mais se importou com louvores, certo de que agora, sabe qual a missão que realiza, entre a terra e o céu, junto a grande causa, com G maiúsculo e C maiúsculo, lição de humildade, de conhecimento de si mesmo, lição para todos nós, eu posso confessar a vocês, pessoal, até o Maurinho, um grande amigo meu, uma vez falou para o amigo Tata, eu comecei a fazer palestras já há pouco tempo, bem depois de você, e uma pessoa me elogiou, eu também já me incomodo com isso, Maurinho é professor do Objetivo, quando eu encontro ex-alunos, ou alunos que compram um ovo de Páscoa para mim, porque quem sabe eu ajudei em uma prova de vestibular, e eu não sei, eu estou incomodado, causado pela doutrina, a doutrina incomodou o Maurinho nesse sentido, mas eu lembrei com ele essa história, não, Maurinho, nós não podemos nos incomodar, porque temos nosso trabalho, e é reconhecido, Emmanuel fala que todo bem que fizermos será nosso advogado de defesa, onde quer que estejamos, então será multiplicado, será sim triplicado o amor que desempenharmos, Deus nos dará a recompensa, a sua caridade cobrirá uma multidão de pecados, tantos pecados cometidos, com uma caridade você anula tudo, porque entendeu, porque já viu que não tem sentido mais fazer daquele jeito, Deus não quer que você pague cada dor que você fez, Ele quer que você aprenda, tanto que muitas pessoas podem pagar uma vez só, e já está entendido, outros passam várias encarnações com a mesma coisa, com o mesmo problema, para depois cair em si, ele que escolheu, ele que dificultou, mas se você realizou um trabalho, ou realiza um trabalho bom, seja como palestrante, como preparador da merenda, como alguém que faz a doação, como alguém que ajuda alguma criança que não sabe matemática, que você é boa de matemática, ajuda o seu vizinho, ajuda o seu sobrinho, e a mãe dele elogia, receba com carinho, mas sem vaidade, sem achar que você é melhor, mas com gratidão, entendendo que você está desempenhando um papel na vida de alguém, um papel que Deus colocou na sua vida, e eu imagino pessoal, que nada para mim pode ser tão bonito como a doutrina, quando ela me ensinou algo que eu falei, coisa grandiosa, uma vez, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, estava dito que, como que eu posso imaginar, que se uma pessoa está sofrendo, está em prova, eu tirando ela daquela prova, ou seja, ela está com dificuldade financeira, eu vou lá e ajudo, ela está com uma dor física, eu vou lá e ajudo, atendo sem cobrar, ela está com um problema no dente, ela está com, e eu ajudo, tirando ela daquele sofrimento, se eu não estaria desacatando uma ordem de Deus, e eu falei, puxa, será possível? Imagina que eu chego numa sala de aula, aqui tem, por exemplo, professores, e um desses professores deu uma tarefa em especial a um aluno, que ele fizesse uma cópia, ou escrevesse um texto, e eu percebo que só ele naquela sala está fazendo aquele trabalho, ou está em silêncio, está reservado qualquer coisa, não vem ao caso se deve ou não deve, dar castigo ou não, não é isso, mas eu chego lá, cumprimento, olá, tudo bem? E ali, o que aquele menino está fazendo ali? Ah, ele fez uma travessura, eu lhe dei uma tarefa em especial, uma punição, um castigo, e eu vou lá e pergunto, o que você está fazendo aí? Ah, estou fazendo um trabalho que a professora me mandou, eu falo, não, não precisa fazer isso não, pode sair daí, eu não estaria desautorizando aquela autoridade, daquela pessoa ali naquela sala? Se eu não quisesse, eu não concordasse, então eu deveria chamar a professora no horário de intervalo, e falar, eu acho que não deve fazer assim, professora, aquilo pode estar até perturbando mais, por exemplo, mas tirar ele sem prévia conversa com aquele professor, pode ser o que o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo, será que você desempenhar um trabalho que vai tirar corações de sofrimento, que vai ajudar um a um ali com as dores aliviadas, não está desacatando a Deus que deu aquilo para ele? Mas logo depois vem uma resposta tão superior, tão sublime, que ele fala, mas quem somos nós para não desconfiar, ou não acreditar, ou não ter a certeza de que Deus não te escolheu para tirar ele dessa prova? Que até agora ele cumpriu o seu trabalho difícil, mas agora você vai ser o escolhido para desalgemá-lo. olha que coisa grandiosa, porque pode saber, se Deus não achar que chegou a hora, você não é capaz de fazer nada, nem Jesus faria se não fosse hora de ajudar, porque Jesus não salvou, ajudou todo mundo, tanto é que muitas pessoas, diz a doutrina, que se voltaram a adoecer, mesmo sendo curadas por Jesus. Então, pessoal, dessa palestra, dessa lição, o que nós vamos concluir em resumo? que nós temos um trabalho aqui na terra, uma tarefa, e que ela precisa ser exercida com disciplina, e essa disciplina obediente vai gerar frutos bons para as pessoas, e que vai fazer com que a gente, às vezes, receba presentes, receba dinheiro, como aconteceu com o Chico, receba vantagens, já é peculato no crime se você faz isso pela política, mas se você não é político, então pode receber, não deve ainda, você deve só perceber que este apego só vai te escravizar, que você pode aceitar sem um presente para não ser grosseiro, mas que não amontoe essas coisas, que dinheiro, que as traças roem, que os ladrões roubam, amontoe tesouros no céu, diz Jesus, e esse tesouro no céu é que se precisar passar adiante esse presente, esse dinheiro por alguém, faça isso, você está treinando o seu desapego e se candidatando uma vida muito melhor, muito mais feliz que é o que nós queremos, e depois de tudo pessoal que você fez, se vier um elogio, se vier uma gratidão, se vier alguém, receba, receba feliz como um trabalhador de Jesus que conseguiu tirar aquela pessoa de um pequeno sofrimento que seja, quando na minha colação de grau e odontologia, eu fiz um juramento de hipócritas tão bonito, dizendo que se eu não pudesse tirar completamente a dor, que eu pelo menos aliviasse uma carga de sofrimento do meu semelhante. E esse é Chico Xavier, um abençoado menino, abençoado espírito que reencarnou aqui na Terra por uma grande missão e que agora, dia 2 de abril, faria 111 anos, mas que foi tão impactante que eu vou parafrasear uma frase de Einstein quando se referia a Mahatma Gandhi. O Sr. Einstein falou que as gerações futuras terão dificuldade de acreditar que alguém assim encarnioso como o Sr. Gandhi viveu entre eles. E eu digo, é verdade, Sr. Albert Einstein, mas o Sr. não sabia que alguém assim encarnioso era seu contemporâneo. Era um pequeno jovem, um menino lá de Pedro Leopoldo, uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes, que pelo benefício que ele fez para a humanidade e exemplo, eu não tenho nenhum problema em dizer que as gerações futuras terão dificuldade de acreditar que alguém assim encarnioso viveu entre nós. então, eu peço benção, Chico Xavier, por todos nós, que eu tenha com essa palestra feita você sorrir, olhado aqui por nós, e eu tenho certeza que o Chico já tinha condição de estar habitando níveis muito elevados, mas ele não larga a mão da terra, ele não arreda a pé, não no sentido do apego, mas sim no sentido do amor por nós. Ter amor não é ser apegado, Jesus foi o homem mais amoroso, o que mais amou aqui na terra e era o menos apegado de todos, então amor não traz ciúme, amor não traz apego, esse é o amor doentinho, amor falso, amor interesseiro, amor egoísta, o amor legítimo é aquele que serve, é aquele que se alegra em fazer o outro mais feliz, e talvez só os filhos e netos e bisnetos vão dar esse sabor pra gente, quando a gente reconhece que vale muito a pena amar alguém como a nós mesmos. Eu acho que o Chico já está chegando perto disso, de amar alguém como amou a humanidade toda, e esse é o mandamento maior de Jesus, e eu encerro aqui com vocês, quando ele falou, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, eu vos dou outro mandamento, eu vos deixo o mandamento, amai ao seu próximo como eu os amei, não é amar do teu jeito só, é amar além disso, é amar como Jesus amou, não é possível nesta encarnação, talvez nem na outra, talvez não, com certeza na outra e nem na outra, mas é possível dar um pontapé inicial, subir um degrau nessa escadaria rumo ao céu, a Star Way to Heaven, olha que legal, tudo combinado com o Led Zeppelin, agora vou pegar o violão e tocar a Star Way to Heaven, mas é proibido, como o Mark Myers diz, quanto mais idiota melhor, no Wayne's World, proibido tocar a Star Way to Heaven, então, Centro Espírita Chico Xavier, meus parabéns pra vocês, em nome do nosso patrono, Chico, vida longa a esse centro, eu vibro e oro diariamente pra que a pandemia cumpra o seu papel, nos ensine, mas volte logo pro seu lugar, que esse vírus conviva conosco mais calmo um pouquinho, o que é natural dos vírus, não nos prejudicarem com tanta violência e conviverem com a gente como vive aí HIV, hepatite, tudo coisa que veio pra nos fazer tomar mais cuidado e melhorar, e a gente possa voltar logo a estar junto, porque isso faz uma falta pra mim enorme, mas sei que eu tenho que ter obediência e disciplina pra entender isso e ser feliz. Meus amados, um beijão, seu João Previdelo, espero ter atendido a altura do que o Senhor merece e que Jesus nos abençoe até a próxima primeira quarta do mês no Centro Espírita Chico Xavier.